Muito boa noite a todos. O vencedor é Madruga. Madruga! Que isso, garoto? É você, meu filho! Vai lá, Madruga! Que maneiro! Que demais! Imagina a festa, gente, a essa altura no Botafogo de Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto, ainda que ele esteja de mudança para jogar no Cuiabá. Um gol de bicicleta de fora da grande área contra o Novo Horizontino, Série B, Guilherme Madruga. É um gol que não vemos com tanta frequência, né, Guga? Os outros gols, lógico que o do jogador português é fenomenal de letra, mas o do Madruga é um gesto técnico muito difícil de se executar. Gente, ele foi surpreendido. Obrigado. Sim, não. Obrigado. Está fora de órbita o nosso Madruga, hein? Devinamente emocionado. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é um dia único na minha vida. Com certeza está marcado na minha história e também na memória de todos aqueles que me acompanham desde o começo da minha trajetória. Meu primeiro agradecimento é a Deus. Acho que sem Ele não seria possível isso tudo que eu estou vivendo. Tudo isso que me proporcionou. Eu estava, quando eu fiz esse gol... E o dia. Tchau. Obrigado.